Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 20 de abril de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Nesta quarta-feira, quando a lua passar por um signo do seu elemento fogo, você notará como seus assuntos estão indo de força em força, para mil maravilhas. Muitos problemas que pareciam impossíveis de resolver estão começando a ser resolvidos. Nesta fase do mês sinódico de abril que se aproxima, você sente um impulso de ação que não deve subestimar, pois o colocará no lugar que deve ocupar, tanto em sua vida social quanto no coração dessa pessoa. O que o preocupava agora se esclarece e você inicia uma nova trajetória dentro de sua realidade afetiva, leão. Se você está pensando em um jardim, este é um ótimo dia para começar, pois qualquer coisa sobre a terra que você começar hoje certamente prosperará. Dúvidas sobre sua segurança financeira podem estar girando em sua mente. Certamente essas dúvidas são mal direcionadas, pois você continuará indo bem. No entanto, suas dúvidas podem servir de inspiração e assim continuar sua situação. Faça isso. Seu potencial para se adaptar às mudanças será mobilizado, você fará bem em permanecer aberto às diferentes opções disponíveis para você. Sua emotividade reprimida afeta seu sono. Evite somatizar desnecessariamente. É um ótimo dia para relaxar se você puder deixar de lado algum aspecto de sua situação. A atmosfera está em repouso e em paz, não com controvérsias ou agitação. Silencie seus ressentimentos e fique em um ambiente amigável, familiar ou mesmo familiar. O sol sai nesta quarta-feira, do signo de Ares para o de Touro. Feliz aniversário para seus amigos deste signo. Hoje, você se sente particularmente bem, aqueles ao seu redor estão mais calmos. Há pouco tempo para ver o fim do túnel e colher os frutos de seus esforços. Espere um pouco mais. Não tenha medo de se expressar livremente de coração hoje, querido leão, pois a lua de Sagitário entra em uma doce conexão com Saturno, incentivando-o a baixar a guarda onde é seguro fazê-lo. Infelizmente, uma quadratura dura entre Luna e Netuno pode deixar você incerto sobre em quem confiar, tornando essencial que você não revele nenhuma informação que possa ser usada contra você mais tarde. Felizmente, a vibração parecerá muito menos complicada no final da noite, quando a lua entrar em Capricórnio, ajudando você a ver o mundo através de uma lente mais lógica e pragmática. Com a lua em seu setor de alegria a maior parte do dia, querido leão, você gravita para atividades que lhe permitem criar, competir ou brincar. Atividades construtivas com alguém especial podem figurar fortemente hoje. Alguém ou um relacionamento pode motivá-lo a melhorar a si mesmo ou a fazer o seu melhor. As energias de hoje podem ser divertidas, mas ainda melhores se você aplicar estrutura e atribuir significado aos seus prazeres, como uma busca criativa. Também hoje, você inicia um ciclo potencialmente excelente para pesquisa, autocompreensão e percepção de relacionamentos íntimos ou necessidades íntimas. Com duração de quase nove meses, esse ciclo volta sua atenção para as dinâmicas e dependências do poder. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Esta é uma quarta-feira de sorte, leão, e por isso aproveite todas as situações e oportunidades que vão se apresentar, principalmente quando você encontrar aqueles que chegarão para propor algum tipo de negócio. Uma recomendação, não aceite ou assine nada sob pressão, peça tempo para estudar as propostas. Hoje você pode encontrar algum obstáculo emocional. Isso pode ser devido à falta de sinceridade de sua parte, certifique-se de sempre dizer a verdade. Uma força muito poderosa pode desafiar seu ego, e não se surpreenda a se carregar uma grande carga emocional. Podem surgir conflitos se você não expressar seus sentimentos honestamente assim que eles surgirem. Se você é um nativo do terceiro decanato, corre o risco de discordar de seus colegas, especialmente nos projetos em que estão trabalhando juntos. Não fique bravo com eles, mesmo que você sinta o sangue subindo a cabeça. Outros nativos do signo também terão que ter cuidado com o que dizem nos corredores da empresa. O dia parecerá longo e difícil de administrar. Graças ao seu habitual bom humor e força mental, você conseguirá superá-lo. Números da sorte Seus números da sorte para 20 de abril são 49, 39, 5, 24, 8, 26. Amor diário Uma janela se abre dentro do seu coração e através dela, você descobre um horizonte sentimental que até agora você não tinha apreciado, estava lá, o tempo todo, mas você olhou para o outro lado, e agora percebe o erro. Felizmente, tudo tem um arranjo e direcionando sua energia na direção certa você descobrirá um sentimento de amor em quem você menos pensou. Você se sente melancólico, mesmo que seu relacionamento esteja indo bem. A lua em seu eixo ressuscita emoções do passado e deixa você nostálgico pelo começo. Talvez a ocasião para celebrar a longevidade do seu amor e sua estabilidade, apesar da turbulência. Seu parceiro será capaz de mostrar compreensão e mostrar os lados bons de um relacionamento duradouro. Solteiro Você acha difícil se livrar de um relacionamento que não está mais no passado. Isso desencoraja seus pretendentes. Acompanhar os bons momentos pode ser divertido, mas também pode causar problemas. Cuidado para não gastar todos os seus recursos em prazer e sim antes deixar de lado algo para os momentos mais dolorosos. Seus companheiros de equipe podem encorajá-lo a continuar com esse comportamento autodestrutivo, pois eles sabem que você sempre estará lá para os bons momentos e assim você se deixa levar pela energia da multidão. Um plano melhor é ficar perto daqueles que apoiam hábitos mais saudáveis. No trabalho Esta é uma boa semana para os leoninos que procuram um emprego porque a energia cósmica que vem do trânsito lunar junto com o trígono planetário desta quarta-feira anima seu sexto e sua inteligência natural, ajudando você a encontrar as palavras certas no momento certo. Trabalhar com crianças não é fácil. Se você tem ou é um profissional de cuidados infantis, você deve assumir a responsabilidade de maneira irrepreensível. Você sabe compor. Com tudo o que isso implica. É um dia em que você pode fazer um acordo, receber uma grande soma de dinheiro ou adquirir um imóvel. A família e o lar estão na vanguarda e é aqui que as coisas prometem mudar rapidamente. Com tantas coisas que te favorecem hoje, você vai se sentir dono do mundo. Sua capacidade imaginativa, seus talentos artísticos e sua energia física estarão no auge hoje. O problema mais difícil que você provavelmente enfrentará será decidir o que fazer primeiro. Se você tem filhos, será muito mais fácil, pois eles terão muitas ideias sobre coisas para fazer juntos se você não os tiver. Procure uma companhia com amigos ou conhecidos e vá dançar ou organizar uma reunião. Divirta-se! Saúde Há uma certa tendência a não se hidratar bem, mas hoje com a ação da lua você se conscientiza de beber bastante água diariamente. Se você não gosta muito de fazer isso, você pode adicionar um pouco de limão, sem açúcar, e quando você se acostumar a beber esse suco, você não só vai matar sua sede e se hidratar de forma saudável, mas você estará ingerindo uma boa dose de vitamina C. Uma farra de compras recente pode ter um resultado questionável em seu estado de saúde. Antes de investir seu dinheiro em uma peça de roupa, infelizmente, não será suficiente que você tenha chamado sua atenção. Uma viagem à cabine para experimentá-lo será uma condição cínico a não para garantir que esta roupa não lhe cause transtornos físicos. Cuidado com desapertados que cortam o fluxo sanguíneo um top com uma textura que pode causar uma reação muito desagradável na pele. A energia de hoje deve trazer muitos prazeres sociais. Cuidado, porém, com as fofocas. É sempre divertido ouvir histórias surpreendentes de amigos e colegas, mas lembre-se de que cada vez que é contada, a verdade da história parece retroceder cada vez mais. Tente não ficar tentado a repetir as histórias que ouviu. Pense em como você se sentiria se as pontuações fossem o contrário. Família e amigos A sua timidez educada, a sua reserva mais cheia de empatia impede-no de estabelecer laços estreitos com os outros, mesmo quando sonha com mesas grandes e convívio. O sol lhe trará aquele brilho que você tanto deseja. Mas para isso, você deve ser capaz de iniciar certas transformações. Fazer aulas de atuação provavelmente o ajudaria a deixar sua crisálida e deixar o mundo descobrir que borboleta maravilhosa você pode ser. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.